É Tati Pinker Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão, você soltou a minha Ainda me empurrou do penhas E te dizer te amo, agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em uma instante Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem Tanto que cê sabe bem, meu bem Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Pra machucar é o Romeu Falam de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Desse amor que a gente construiu E desistir de você E desistir de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Eu tenho certeza Que se eu tivesse seu perfil Tinha dado certo É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Ah Oh 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 Não vou Voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem E recusa esse amor E recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Eu gosto tanto quando cê me olha E pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo, mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Ah, é Tati Pinker Aham, aham Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Me pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo, mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Ah, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham, aham Nesse novo sucesso você escuta aqui No site acervonews.net Alô, Jadson Oh, paixão Romeo Nem faz tanto tempo assim O dia que se foi Mas já não suporto A dor desse amor Ficou sem entender A sua decisão Se dias atrás Pense assim Seu coração Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu tom Sem mim Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço De cheio tatuado De você em mim Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu tom Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões No meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo É que eu te amo É que eu te amo E cada pedaço De cheio tatuado De você em mim Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Se você ainda quiser Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem avisar Gosta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudando em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudando em mim Mais uma vez o frio te invade Você ligando e implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível É impossível esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo É pra te pique Aham, aham Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Música No cinema eu te vi Tava linda A cena que eu escolhi Pra me aproximar Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar, segurar sua mão Não quis esperar o filme acabar Pra te dizer pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar, segurar sua mão Não quis esperar o filme acabar Pra te dizer pra não se preocupar Pra te dizer pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Vou cuidar de você Meu bebê Meu bebê Vou cuidar de você Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Ele sabe o que eu faço por ele Ainda me fala que eu sou a vida dele Mas que malvadão Ele é do tipo que eu prefiro Você tem que ser mais do que ser meu amigo E ele sabe o que eu faço por ele Ainda me fala que eu sou a vida dele Mas que malvadão Ele é do tipo que eu prefiro Você tem que ser mais do que ser meu amigo Teu amor é bandida É assim que eu gosto Sou antirromance Apegação é o foco Mas não pisa na bola Que com faca não se brinca Esse meu coringa Eu ato a lequina Teu amor é bandida É assim que eu gosto Sou antirromance Apegação é o foco Mas não pisa na bola Que com faca não se brinca Esse meu coringa Eu ato a lequina Eu não digo, ela que sempre quis pra mim Deixar que eu vou, nem precisa dizer que sim Eu desço, revolando até o chão Com pressão, meu talento, eu jogo, meu amor Eu não digo, ela que sempre quis pra mim Deixar que eu vou, nem precisa dizer que sim Eu desço, revolando até o chão Com pressão, meu talento, eu jogo, meu amor Ele sabe o que eu faço por ele Ainda me fala que eu sou a vida dele Mas que malvadão, ele é do tipo que eu prefiro Você tem que ser mais do que ser meu amigo Meu amor é perdido, é assim que eu gosto Sou antirromance e apegação é o foco Mas não pisa na bola, que com flaca não se brinca Que ser meu coringa, eu atuar aqui na Seu amor é perdido, é assim que eu gosto Sou antirromance e apegação é o foco Mas não pisa na bola, que com flaca não se brinca Que ser meu coringa, eu atuar aqui na Seu amor é perdido, é assim que eu gosto Sou antirromance e apegação é o foco Mas não pisa na bola, que com flaca não se brinca Que ser meu coringa, eu atuar aqui na Pra apaixonar os corações É o Romeu, prometeu me amar e machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais É o Romeu, prometeu me amar e machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Mas eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Meu amor, sinto sua falta aqui Bem aqui No coração, se tiver Como conserta, me diz Não foi você que errou Agora só tenho lembranças Que quando eu tinha você Aqui deitada em minha cama Era só meu Eu perdi pra mim Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Meu amor, eu errei Não tenho você Não tenho você Não sei se ainda tem jeito Eu perdi pra mim Meu amor, eu errei Não tenho você Eu perdi pra mim Agora só tenho lembranças De quando eu tinha você Aqui deitada em minha cama Era só meu Era só meu Eu perdi pra mim Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Meu amor, eu errei Não tenho você Não sei se ainda tem jeito Eu perdi pra mim Meu amor, eu errei Não tenho você Eu perdi pra mim Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Não deixei o amor vencer Dei pontos pro orgulho Amar alguém e deixar ir É se sabotar Não vai embora não Não termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vai embora não Pois você é tudo Talvez com um beijo A gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado Eu te peço Que me entenda Eu não tive Eu não tive outra chance Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar E ver sem ter você E ver sem ter você Foi só pra te amar 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 Estão me perguntando se eu tô bem E como andam E como andam as coisas por aqui E como andam as coisas por aqui E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai Não respondi ninguém A realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir Mas quando me perguntam Mas quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto tá difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Nas noites sem dormir Nos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem me vai resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem me vai resistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar 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 É que a tua presença me faz No deserto está E fica em paz É que a tua presença me faz No deserto está E fica em paz No deserto está No deserto está E fica em paz Se inscreva no canal 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 Fingi que sou Feliz que sou Amada eu não sou De tantos perdões que eu te dei E você não mudou Você foi tão cruel Quando me disse Tantos e lamentos Tão cruel Tantas brigas Tantas brigas e lamento Tantas brigas e lamento Tantas traições no casamento Ei, 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 ninguém morre de amor Ei, 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 ninguém morre de amor Volte Vem me fazer sorrir Vem me fazer sorrir Então volte, volte Fugir 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 de ti Te deixe Te deixe Por isso Por isso é Você Você Bebo Pra esquecer Quem não tem o mais Quem trazia a minha paz Volta Volta Vai Fugir Fugir Te deixe Fugir Fugir Por isso é que eu bebo, bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais, quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo, bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais, quem trazia minha paz Não volta, vai Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer Eu já falei, vou falar de novo É o Romeu pra machucar seu coração Louco pra te amar, chego pro jantar E a mesa pra um ver você chorar Roupas no sofá, sem motivo nenhum Quando eu perguntei, pra onde quer que eu ia Desacreditei, foi tão fria, nem me ouvia Só dizia, vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Nós trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Foi tão fria Nem me ouvia Nem me ouvia Só dizia, vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí